E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui como comecei com R$150,00 e hoje tenho R$70.000 investidos. Lembrando que esse vídeo não tem o intuito de me engabar por ter conseguido investir esse dinheirinho, mas porque muitas pessoas pensam que para começar a investir precisam de R$10.000, R$20.000 e a história não é bem assim. As pessoas não começam com o que tem ali disponível, R$50,00, R$100,00, R$150,00, porque pensam justamente que precisam de muito para começar a investir. Por isso resolvi trazer esse vídeo aqui para te mostrar que eu comecei endividada e comecei apenas com R$150,00 e em pouco tempo eu consegui acumular R$70.000 investidos. Antes de tomar a decisão de começar a investir e quitar todas as minhas dívidas, eu nunca imaginei que eu iria conseguir ter R$20.000, R$30.000 investidos, acumulados ali numa conta ou num investimento. Então é totalmente possível. E diferente do que muitos pensam, eu não tive ajuda nenhuma da minha família de me dar R$500,00 ou me ajudar de uma forma educativa, a começar a investir ou algo do tipo. Eu comecei totalmente do zero e sozinha. No decorrer desse vídeo eu vou contar um pouco como saí das dívidas, como comecei a investir, quanto tempo levei para acumular esses R$70.000,00 e não demorou muito tempo, qual foi todo o meu planejamento e como foi que eu ganhei dinheiro para agilizar esse processo de acúmulo de patrimônio. Vou mostrar tudo aqui nesse vídeo para vocês. Nesse canal aqui eu falo sobre finanças e investimento. Se você é novo ou nova por aqui, quero convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações, que toda semana eu estou trazendo conteúdo aqui no canal. Eu tenho um quadro aqui no canal, onde todos os meses eu posto vídeo fazendo investimentos na prática, abrindo ali o computador, fazendo os investimentos, comprando as ações, fundos imobiliários, renda fixa. Se você quer acompanhar esse quadro, é só se inscrever no canal e eu também vou deixar o link da playlist aqui na descrição. Bom pessoal, quando eu comecei a investir, quando eu decidi que eu iria começar a investir, eu tinha muitas dívidas, então eu precisei montar um planejamento simples para mim. Tudo na minha vida eu tento simplificar, então eu não fui atrás de um planejamento mirabolante ou algo do tipo. Montei um planejamento simples de seguir para que eu conseguisse ter clareza da minha trajetória. Esse aqui foi o meu pequeno planejamento, eu ganhava em média R$ 1.500,00. Eu decidi separar 20% desse dinheiro todos os meses para juntar, para pagar dívidas, e 10% para investir. E os outros 70% eu destinei para as minhas despesas básicas. No momento que eu decidi mudar de vida, eu parei de pagar as minhas contas, porque eram financiamentos, empréstimos, cartões, então quando eu parei de pagar, eu imaginava que daqui a um ano eu iria ter uma boa proposta para quitar a vista. Então parei de pagar e usei esses 20% todos os meses, abri uma conta digital, não lembro se foi Nubank ou Banco Inter, e comecei a juntar esses 20% todos os meses nessa conta. E aí deu certo o meu planejamento, depois de um ano, um ano e meio, as empresas começaram a ligar e eu comecei a quitar todas essas dívidas. Falando de investimento, eu investi, o meu primeiro investimento foi R$ 150,00 num CDB do Banco Inter. Passei três meses investindo nesse CDB, todos os meses que eu recebia meu salário, investia R$ 150,00 lá nesse CDB, e nesses três meses que eu passei investindo no Banco Inter, na renda fixa, que era esse CDB, eu comecei a estudar fundos imobiliários e também ações. E logo em seguida, comecei também a comprar ações e a comprar fundos imobiliários. E não precisa de muito dinheiro para comprar fundos imobiliários e ações, daqui a pouco eu vou mostrar alguns desses ativos para vocês. Outra decisão que eu precisei tomar foi a decisão de ganhar mais. Fui atrás de outras fontes de renda. Tudo de extra que entrasse, eu iria destinar para os investimentos e para quitar as minhas dívidas. E assim foi feito. Meu primeiro job, minha primeira renda extra, foi ser redatora, digitar, fazer matérias para algum site. Depois eu montei meus sites também, criei sites para vender, peguei a programação de alguns desses sites e consegui fazer muita renda extra. Teve um momento que eu estava ganhando mais de R$ 3.000 só de renda extra, e eu continuei com o meu planejamento de jogar todas as rendas extras para quitar as dívidas e investir. Aqui na descrição eu vou deixar um vídeo onde eu mostrei todas as minhas fontes de renda, caso você queira assistir. E vou deixar outro vídeo onde eu mostro vários tipos de renda extra que você consegue começar agora mesmo a fazer. E minha busca por outras fontes de renda não parou. Hoje eu tenho o YouTube, já ganho uma boa grana aqui no YouTube. Também tenho os dividendos que eu recebo todos os meses dos fundos imobiliários, recebo um pouco das ações, recebo um pouco de ações lá do exterior, e continuo buscando sempre mais fontes de renda. Essa aqui é a minha carteira pública de investimento, onde eu invisto todos os meses na prática aqui no canal. Está com um pouquinho mais de R$ 70.000, e eu divido essa carteira em ações, fundos imobiliários, tesouro direto, CDB, um pouco de criptomoedas e ETF ações lá no exterior. Quando eu comecei, eu comecei apenas com ações e fundos imobiliários e em seguida fui para as outras classes de ativos. Eu comecei tudo aos pouquinhos, mas já comecei diversificando bem a carteira. Eu comecei com R$ 150 apenas, e você pode começar hoje com muito menos. O Banco do Brasil, uma ação do Banco do Brasil está custando R$ 40. Uma cota do fundo imobiliário MXRF11 está custando um pouquinho mais de R$ 10. Aqui no tesouro direto a gente vê títulos que você pode começar a investir no tesouro selic aqui em 2025, 2027, com um pouquinho mais de R$ 122. O tesouro IPCA, ele oferece aqui a partir de R$ 32. Então pessoal, você pode começar com muito pouco. O problema das pessoas é que elas não começam porque pensam que precisam de muito dinheiro para começar e não cometa essa burrada. Comece com o que você tem. Analisando um pouco a minha pequena trajetória, eu acredito que o segredo é você controlar o seu custo de vida. Lembram que tem uma parte aqui no vídeo que eu falo que chegou no momento que eu ganhei mais de R$ 3.000 só de renda extra, mas mesmo assim eu não saí do prumo. Eu continuei com o meu objetivo de investir naquela renda extra. Eu poderia ter parado de investir um pouco, pegado um pouco daquela renda extra e ter aumentado o meu custo de vida. Mas eu não fiz isso. Não fiz financiamentos também. Não comprei carro, não financiei casa, não financiei nada. E a parte que eu acho mais importante desse segredo aqui é a disciplina. Você precisa ter disciplina e continuar no seu objetivo. É muito difícil a gente continuar motivado. Por exemplo, você começar com R$ 150 ou com R$ 50. Daqui a três meses você olha a sua conta, vê todo o esforço de ter guardado aqueles R$ 50 e só vai ter R$ 150. Isso desmotiva mesmo. Mas você precisa continuar buscando melhoras para o seu desempenho no longo prazo. E continuar com sua disciplina de poupar e investir cada vez mais e buscar outras fontes de renda para que sua renda aumente cada vez mais. Certo pessoal, o recado do vídeo foi esse. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se gostou, não esquece de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal. Um abraço para você e até o próximo vídeo.